Boa tarde e veja quais são as notícias do Informal Fenas, segunda edição de hoje. Polícia Civil de Minas Gerais encaminha 142 armas de fogo apreendidas para destruição. Quinto encontro de pacientes estomizados é realizado no auditório professor Edson Antônio Velano, no campus da Unifenas. Pets e tutores se ajudam nos desafios impostos pela deficiência. Você nos acompanha pelo canal 33 HD e nas transmissões ao vivo do Facebook e no canal do YouTube da TV Alfenas. O Informal Fenas é logo mais às 6h30 da noite. Até lá!